Diminuir a evasão escolar. Com esse objetivo, o ministro da Educação, Camilo Santana, está viajando pelo Brasil para divulgar o programa Pé de Meia e incentivar a adesão por parte de estados e municípios. Depois de passar pelo Espírito Santo, hoje foi a vez do Piauí. Veja só. Depois de passar pelo Espírito Santo, o ministro da Educação, Camilo Santana, lançou o Pé de Meia no estado do Piauí. A estimativa é que a poupança destinada a estudantes de baixa renda, matriculados no ensino médio, beneficie mais de 69 mil estudantes piauienses, com um investimento de cerca de 200 milhões e meio de reais. A primeira parcela será paga já a partir de 26 de março em todo o país. O programa Pé de Meia prevê o pagamento por mês de 200 reais para o estudante usar como quiser e mais mil reais por ano que pode ser sacado apenas ao final do ensino médio. Para receber o benefício, o aluno não precisa fazer qualquer cadastro. Basta ter CPF e estar matriculado no ensino público. É preciso também ter entre 14 e 24 anos e ser integrante de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais. Na primeira fase, serão priorizados quem recebe o Bolsa Família. O aluno precisa ainda ter frequência mínima de 80%. O Pé de Meia deve beneficiar neste ano em todo o Brasil cerca de 2 milhões e meio de estudantes, com um investimento de 7 bilhões de reais. O ministro da Educação destacou a importância do Pé de Meia para combater a evasão escolar no ensino médio. O último censo mostrou dados importantes. Nós, quase 480 mil jovens do ensino médio no Brasil, deixaram a escola. Em um ano, é obrigação do Estado garantir que todos os brasileiros concluam o ensino médio público de qualidade nesse país. Para Lívia Maria, o programa vai permitir que estudantes menos favorecidos possam sonhar com um futuro melhor. O incentivo financeiro proposto pelo governo federal, a fim de garantir ao estudante a permanência e a conclusão do ensino médio, vem como forma de auxílio para famílias de baixa renda, evitando que os jovens fiquem vulneráveis, proporcionando para nós, jovens periféricos e, em sua maioria, negros, a oportunidade de sonhar com um futuro melhor. Nós queremos que vocês concluam o ensino médio. É a garantia de um futuro melhor para vocês. Vocês podem chegar em casa e olhar no espelho e dizer assim, eu posso ser o que eu quiser. Eu posso ser médico, eu posso ser advogado, eu posso ser engenheiro, eu posso ser prefeito, governador, presidente. Eu posso. Portanto, o que o presidente Lula traz hoje aqui, em parceria com o governador Rafael, é apoiar para dizer, nós não queremos nenhum jovem para trás, deixar para trás nenhum jovem na educação pública desse país. Obrigado.